Ei, vem cá! Você se considera um aluno de humanas? Independentemente da sua resposta, já adianto que você vai adorar este vídeo! Essa é a segunda parte da série O que mais cai no Enem, focando agora na área de ciências humanas. A primeira foi sobre os conteúdos de linguagens, e as próximas serão voltadas para matemática e ciências da natureza. Capitou? Ah, e a pergunta não foi retórica, hein? Deixe nos comentários, você é de humanas ou exatas? As ciências humanas contemplam geografia, filosofia, sociologia e a queridinha de muita gente, a disciplina de história. E para mandar bem nessa parte do Enem, você precisa ler bastante, viu? Para começarmos a disciplina de geografia, pede que você estude sobre geopolítica, industrialização e globalização, espaço agrário e agricultura. Também é importante priorizar urbanização e questões ambientais, certo? Em geopolítica, fique ligado nas relações comerciais entre os países e nos conflitos mundiais, como o que culminou na Guerra Fria e na Guerra na Ucrânia. Para a indústria e globalização, entenda sobre os impactos das tecnologias da informação e sobre a modernização dos meios de transporte, comunicação e produção. Enquanto isso, em seus estudos sobre o espaço agrário, foque na modernização dos campos e na agropecuária. Já na parte de urbanização, pesquise sobre os conceitos de segregação socioespacial, gentrificação, ilhas de calor, enchentes e poluição. E por falar em lixo, sobre as questões ambientais, não deixe de estudar mudanças climáticas, tipos de poluição, erosão e desmatamento. A próxima disciplina é uma grande fofoca sobre tudo o que aconteceu no mundo até hoje. Ao estudar história, priorize Brasil colônia, Estado novo, Idade média, Idade moderna e o período entre guerras. Nas suas leituras sobre o Brasil colonial, foque nos povos africanos escravizados e na formação do território brasileiro. Falando sobre o Estado novo, estude a Era Vargas, os governos populistas, até a ditadura militar. Em Idade média, estude sobre o feudalismo, a influência religiosa, as cruzadas, a fome e a ascensão da burguesia. Logo em seguida, entenda o capitalismo comercial, as grandes navegações, o absolutismo e o iluminismo durante a Idade Moderna. E não esqueça de pesquisar sobre o autoritarismo e o nazifascismo para entender o período conhecido como entre guerras, ok? Enfim, chegamos em duas disciplinas em que desenvolvemos ainda mais o pensamento crítico. Começando por sociologia, estude os principais movimentos sociais identitários, política e cidadania, com foco na formação dos Estados, os três poderes e nos direitos civis e humanos, os estudos de cultura e sociedade sobre etnocentrismo e indústria cultural e as teorias sociológicas de Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim na sociologia clássica. Enquanto isso, na filosofia, sempre caem conteúdos sobre a visão de Aristóteles sobre a ética, filosofia política moderna de Hobbes, Locke e Rousseau, racionalismo e empirismo na visão de Descartes, Hume, Hobbes e Kant, e a política, felicidade e verdade, segundo Aristóteles e Platão. Anotou tudo? Pois inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos da série. E não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Sempre tem alguns resuminhos e indicações por lá. Bons estudos e até mais!